Mãe de uma mandala Vamos receber Levada do Tempo! Solta o som DJ! Sucessão da banda! Mãe de uma mulher tatuagem de reina Eu tava quente que a tatuagem era Permanente, que pena Ela enganou a gente Eu tava quente que a tatuagem era Permanente, que pena Ela enganou a gente Assim ó, tatuou meu nome Você foi vencedor Nas costas de mãos Entre joelhos Até no tornozelo A dancinha do momento Tatuou meu nome No seu corpo inteiro Nas costas do ombro No peito e joelho Até no tornozelo Tatuou meu nome No seu corpo inteiro Nas costas do ombro No peito e joelho Até no tornozelo Menina Eu tava quente que a tatuagem de reina Que pena Que pena Ela enganou a gente Que pena Eu tava quente Que a tatuagem era Permanente Que pena Ela enganou a gente Mas ela enganou a gente Só me enganou a gente E era, tatuagem de rena E era, tatuagem de rena Ela me enganou A tatuagem de rena E era, tatuagem de rena Qual era nada? Me enganou, rapaz Tatuagem de rena E era, tatuagem de rena Ela me enganou, mas na sua girena Tatuagem de rena Tatuagem de rena Gente, levada do teco, bem-vindos, meus amados Maravilhoso Obrigado Sabadaço de energia boa Com vocês, então Eleva Astral, que bom Prazer é nosso estar aqui com vocês Olha, gente, já há dois anos de formação, não é? Dois anos Vocês começaram com o pagode O pagode do teco E agora virou a levada Fala um pouquinho, assim, dessa mudança O pagode foi todo o início da nossa história, né? A gente começou na beira da praia Uma brincadeira entre amigos Era um cavaquinho, um pandeiro Tomando uma cebejinha lá de boa Só aquela reunião com fraternização E aí começou a surgir o pessoal lá da praia A galera que não conhecia A gente chegava Pô, vai ensaiar e tal Tá dando certo isso aí Começou a curtir E a verdade é que no pagode A gente nunca tocava o pagode em si de raiz A gente tocava as outras músicas Que estavam estouradas na... Que estavam na mídia E a gente pegava e fazia uma sessão de pagode E depois a gente pegou Resolveu mudar o estilo da banda E chegou a nossa levada do teco Graças a Deus E do teco por conta do tipo teco mesmo, né? Isso, a gente tinha um chapeuzinho da Disney Que era o maior sucesso com as meninas Todo mundo tirava foto com ele Que maravilhoso, gente Eu adoro saber das histórias, sabe? Eu acho tão bacana Porque a gente tem um começo E a gente precisa sempre lembrar De onde a gente veio, não é? Contar a história da gente É maravilhoso Bom, o que vocês estão fazendo? Tem CD novo? O que está acontecendo com a banda? A gente está se preparando agora para um projeto novo Que eu acho que vai marcar a nossa história mesmo A gente está se preparando para gravar um DVD aí Antes do final do ano Eu acho que é nosso curso para o projeto Agora, até o final do ano Vamos focar no DVD em breve Vamos estar lançando aí o Fly Divulgando a data certinho Então, eu estou sabendo o sucesso também no Piauí Tocantins Vocês estão com tudo, né, gente? Levaram do pé Um beijo no coração de vocês Obrigado, Ana Toda luz, sorte, amor, paz, felicidade Eu adoro falar isso, tá? Fala você também, tudo bem Um excelente final de semana Isso aqui É algo Mais É algo 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 É algo